Fala aí, estudantes! Tranquilo? Não é Matheus? Eu tenho 13 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui mais um Estudante in the Game. Aquele quadro onde eu mostro minhas compras na prática, quais ativos eu comprei, por que eu comprei, os dividendos recebidos e também a rentabilidade da minha carteira. Então fica aí até o final do vídeo que vocês vão ter uma vida de sucesso. Como eu sempre respondo lá na minha caixinha dos stories, como eu sempre falo aqui nos vídeos do Estudante in the Game, o app que eu uso para fazer o acompanhamento da minha carteira é o Domo App, um aplicativo onde você tem diversas funções. Desde ver os proventos, as movimentações que você fez no mês, qual que é a evolução do seu patrimônio, quantos ativos, distribuição entre ações e FIIs e também você consegue ver em um lugar só todos os seus investimentos em diferentes corretoras. Uma das funções mais legais do Domo App é essa função aqui, o Imposto de Renda. Lá você pode gerar DARFs e pegar os pontos mais importantes para a declaração anual do Imposto de Renda. E é claro que todas essas funções não seriam de graça, mas se você quer um descontinho e também quer ajudar o canal, clica no link que vai estar aí na descrição, que comprando por esse link você vai ter um desconto e também vai estar ajudando o nosso canal, beleza? Fiquem com o vídeo. Bom, e aqui vocês têm a visão geral da minha carteira. Já estamos dentro do Domo App, vocês veem aqui também quanto que eu tenho de patrimônio, total de ativos, que eu tenho 12, também qual que foi o valor aplicado sem considerar a valorização dos ativos. Bom, o mais importante nessa tela aqui, por enquanto, é ver qual que é a rentabilidade na sua carteira comparado com alguns benchmarks. Aqui a gente tem o Ibovespa, o IFIX e o CDI. Eu acho que sim, é importante olhar a rentabilidade na nossa carteira, principalmente se o seu foco é nas ações. Mas no meu caso, como eu tenho um foco dentro de uma carteira previdenciária, onde eu pretendo gerar renda com as amortizações e dividendos pagos pelos fundos imobiliários e ações, além, é claro, do juros sobre capital próprio, eu prefiro olhar mais para os proventos recebidos do que para a própria valorização. Mas, como vocês podem ver aqui, a gente está com 11,91%, com o Ibovespa Renda em 29,09%, IFIX 2,68% e CDI 4,35%. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui como que está a distribuição por classe de ativo. 71,85% dos meus recursos estão alocados em fundos imobiliários e 28,15% em ações. Ações, lembrando, conta ETFs e também as próprias ações. Aqui a gente vê nossa evolução do patrimônio, que eu sempre mostro. Vocês podem perceber que de abril para maio não teve um crescimento tão exponencial, porque eu não fiz muitos aportes em maio, estava juntando um dinheiro para conseguir aportar agora em junho, beleza? Pessoal, lembrando que esse vídeo aqui tem o intuito de ser mais rápido e direto ao ponto do que os outros estudantes em The Game. Então, se ele tiver uma duração um pouco menor, fiquem tranquilos. Pessoal, e uma coisa legal que eu gostaria de mostrar para vocês é como que está a rentabilidade da nossa carteira de acordo com as ações, tá? Então, aqui em BBS3, a gente está com 9,6% de valorização, uma quantidade de 18 ações, com resultado total de R$74,95. O que é uma baita valorização. E apesar de ser a ação que está me trazendo mais retorno no momento, eles estão me pagando dividendos trimestrais, que é excelente para mim. Agora, tratando sobre os fundos imobiliários, o FII que está me dando mais orgulho na carteira, tanto em questão de dividendos, quanto em questão de valorização, é o Tigar11. Não tem como ser outro. E a gente está com uma variação positiva de 19,41% e com resultado de R$56,46. E bom, como eu disse lá atrás, por minha carteira ser uma carteira previdenciária com foco no longo prazo e para minha aposentadoria, o que eu realmente gosto de olhar são para os proventos, juros sobre capital próprio, amortização e dividendos. Eu gosto sim de olhar para a rentabilidade da minha carteira, não vou mentir que ver aquilo lá com 11,81% é uma coisa bem gratificante, mas se você tem a mesma visão que eu de me aposentar com os dividendos, isso é o que importa. E bom, aqui na minha tela já, vocês podem perceber que desde lá do início, lá em novembro de 2019 até aqui, hoje, em maio de 2021, eu tenho um recorde de dividendos. Olha isso daqui, a gente recebeu R$38,52 só em um mês. Isso é muito dinheiro, principalmente para a gente que está começando agora. Tem apenas 13 anos e já estou conseguindo fazer uma renda passiva. Por isso, o motivo de eu sempre influenciar vocês fazendo investimentos desde cedo. Olha, se a gente for olhar para o quanto eu recebi nos últimos 12 meses e o total que eu recebi na minha vida, grande parte do dinheiro que eu recebi na minha vida veio nos últimos 12 meses, apesar de eu ter começado lá em 2019. E bom, dando um zoom aqui no mês de maio, para a gente saber de onde está vindo esses dividendos, vamos ver por um a um. Então, aqui a gente pode ver que o Tigar11, com certeza, foi o que mais pagou R$11,34. XPLG pagou R$0,60. VILG11, R$0,50. O TRXF11 pagou R$4,90. O PORG11, que foi uma das novas aquisições, não tão nova assim, mas já foi uma aquisição aí, está pagando R$2,70. O Bari11, orgulhando a gente, R$5. HGCX11, R$1,44. E o Banco do Brasil, R$6,54. Então, é isso que eu falo. Como eu mostrei lá no começo, o Banco do Brasil é a ação que está mais rendendo em questão de rendibilidade da minha carteira. E mesmo assim, foi a segunda ativa da minha carteira que mais pagou no mês de maio. Por isso que eu sempre falo, tem sim como fazer um bom investimento, tanto para a rentabilidade, quanto para dividendos ao mesmo tempo. E bom, agora chegou o momento de eu mostrar o ativo que eu comprei. Não foram os ativos, foi apenas um e que vocês já conhecem bem. Foi o Bari11, o Fibariui. Comprei lá em 17 de maio, 3 cotinhas no valor de R$105. Se você for ver um abaixo, eu comprei abaixo do meu preço médio. Então, já está excelente. Comprei por 1.010 invest, 0 taxa, como vocês podem ver. Num total de R$315. Mas, por que eu comprei o Bari11? Por eu já ter falado do Bari11, num vídeo próprio dele, no último estudante neguei, eu vou falar o motivo de eu ter comprado nesse mês. Bom, como vocês sabem, o Bari11 é um fundo imobiliário que está pagando muito bem. Não está tão concentrado em GPM e tem excelentes crises na sua carteira, apesar de estarem concentrados em apenas uma securitizadora. Mas, apesar disso, ele ainda é um fundo imobiliário pequeno que os investidores ainda não olharam para ele. A grande massa não olhou para ele. E ele está com preço muito perto do seu PVP. Isso me faz acreditar que, em breve, esse vai ser um fundo imobiliário que vai ter uma explosão no seu preço. Por isso, eu estou aproveitando agora, onde a grande massa ainda não está olhando para ele e para eu fazer as compras. E, bom, lembrando que nada disso que vocês viram nesse vídeo aqui é uma recomendação de compra ou venda. Levem isso daqui apenas como conselhos para você conseguir aprimorar a sua carteira. Mas não peguem, por exemplo, o Bari11 que eu acabei de falar. Levem para a sua vida. Vou comprar um monte. Vou encher o carrinho. Não faça isso. Que isso daí é besteira e coisa de sardinha. E se você quer deixar de ser um sardinha e virar um shark, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber vários conteúdos de qualidade. Lembrando, mais uma vez, que vai estar aí na descrição o código para você conseguir baixar o Domo App com um descontinho e ainda ajudando o canal. Porque agora vários investidores se ferraram na declaração de imposto de renda porque não enviaram. A data já foi, já passou. Se você é um desses que se ferrou, se prepara. Compra aí o Domo App que vai ser um baita investimento para o ano que vem. É melhor gastar um pouquinho aqui com o Domo App do que gastar com a fiança na cadeia, não é mesmo? Ficou por aqui. Não esquece de clicar no botão da Fortuna aqui. Um abraço para vocês. Falou! Tchau!